salve salve meus amigos salve salve família tudo certo com vocês espero que sim chegamos aqui para mais um vídeo no nosso canal relacionado ao nosso braço futão da massa ao nosso braço fute de cada dia dessa vez pessoal um vídeo mais curto e objetivo tá fiz algumas alterações aqui no meu braço futebol tá mostrando para vocês em primeira mão dando uma pesquisada na internet pessoal eu tive que mudar a logo ou escudo se você preferir de alguns clubes tá coloquei como tá na camisa de um jeito mais real digamos assim então vou tá entrando no editor do jogo que tá mostrando para vocês como é que ficou e caso você queira alterar no seu também na descrição desse vídeo tem um link para você fazer o download é um arquivo bem pequenininho aí arquivo de imagem png é só você pegar baixar e substituir na pasta do seu braço fute na pasta original beleza então vem comigo então família eu tô com minha pasta do nosso braço futão aqui aberto aí na tela para vocês a gente vai entrar primeiro aqui no editor tá para eu mostrar as modificações aqui alguns clubes que a gente fez foram poucos times tá pessoal eu vou dar dois cliques aqui no jogo então pessoal agora a gente vai vir aqui no editor tá beleza editor e aberto aí para vocês a gente vai clicar aqui em país aqui em colocar em ordem alfabética e o primeiro time que a gente vai procurar aqui é o vasco da gama o vasco carioca vasco do rio de janeiro aí pessoal é time do vasco aí na tela para vocês é muito de cara que você já viram que a gente já alterou aqui no caso a logo escudo do vasco tá a gente colocou escudo é vamos dizer assim original entre aspas que o vasco utiliza hoje na camisa na vida real tá que é a cruz de malta aqui com as estrelas aqui referente aos títulos tá não foquem no elenco tá até porque o elenco tá desatualizado aqui o nosso elenco do vasco tá desatualizado mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é no caso aqui os escudos aqui que a gente atualizou tá pessoal é um bem compatível aqui aqui com a vida real né que tá o a cruz de malta aqui nos uniformes do vasco e eu particularmente gostei muito tá eu tive essa ideia e resolvi fazer resolvi alterar aí e resolvi fazer esse vídeo aí para vocês beleza então agora a gente vai para outro time aqui para a gente ver qual é a próxima alteração bom pessoal a gente alterou também aqui o escudo do Cruzeiro tá o escudo das Maria a gente tirou aquele escudo era o mesmo escudo redondo aqui com alguns nomes enfim não sei bem como é que é e colocamos esse escudo aqui que é mais simplista né mais minimalista e apenas com o Cruzeiro aqui com fundo azul a mesma forma também que se encontra na nas camisas hoje em dia tá a gente também fez essa alteração e como eu frisei aqui no time do vasco não liguem aqui para o caso da do time tá que o time tá bem desatualizado mas convenhamos não é isso que a gente vai mostrar no vídeo aqui o próximo time aqui pessoal que a gente alterou é no futebol europeu mais precisamente no futebol italiano tá aí na tela para vocês é a Fiorentina que a gente alterou também aqui o escudo esse escudo aqui ficou bem legal tá eu tava olhando na internet aí que tem alguns clubes que parece que vão atualizar o escudo enfim e a maioria deles eu particularmente não gostei tá o escudo antigo ficou bem melhor um exemplo claro disso é o escudo do Atlético Paranaense e cara eu acho muito feio o escudo do Atlético Paranaense o atual o antigo aquele escudo redondinho o nome cap dentro e algumas referências é muito mais bonito do que o escudo atual mas enfim escudo do Atlético Paranaense foi alterado esse aqui é o atual da Fiorentina e esse aqui eu particularmente gostei tá achei ficou bem minimalista também ficou bem legal tá então também vai ter esse escudo aí para você caso você queira alterar você vai fazer um download no link da descrição desse vídeo aí tá atualizando o seu Brasfoot vamos seguindo aqui e ver mais escudos bom voltando aqui para o futebol brasileiro a gente tá na parecidência de Goiás que também foi atualizado o escudo deles aqui ó tanto escudo como os uniformes tá mas o foco principal que desse vídeo é os escudos ou logos tá pessoal então a gente também alterou logo da parecidência aqui ó de 1985 se eu não me engano me falha a memória aí alguém me corrija mas o que eu tô enxergando aqui na tela é o ano de de fundação e da da parecidência lá de Goiás tá também é outro time que teve seu escudo alterado aqui no nosso Brasfootão vindo aqui para o futebol americano mais precisamente aqui a gente tem duas equipes e a primeira delas com alterações tá aí na tela para vocês é o Chicago Fire que a gente também alterou o escudo aqui ó logo porém os uniformes aqui não estão condizente com a logo tá os uniformes aqui é uniforme da temporada 2021 se eu não me engano 2022 lembro bem agora mas o que importa aqui é que o escudo atual é esse aqui tá pessoal escudo atual é esse aqui é comparando ao escudo é anterior esse aqui aqui também ficou legal tá ou bem condizente aí com as cores do time enfim ou bem minimalista outra meio redondo meio oval mas esse que eu também gostei ou bem melhor que o escudo passado e tá aí mais um time com escudo atualizado e aqui pessoal nosso último time do nosso pacote aqui de atualizações aqui de escudo de clubes a gente tem o Montreal aqui também dos Estados Unidos tá a gente também alterou o escudo aqui ó escudo também o anterior era redondo esse aqui é um pouco vamos dizer assim menos minimalista e tem um pouquinho mais de como é que eu posso dizer e tem mais informações né tanto o ano de fundação o nome do time enfim eu achei esse aqui comparado ao escudo passado esse aqui é muito mais bonito tá então Montreal aqui dos Estados Unidos também foi atualizado aí o escudo a logo para vocês beleza pessoal então é isso aí foram ao todo aqui seis equipes Vasco Cruzeiro Fiorentina Paracidense Chicago Fire e Montreal pode ser eu tenho quase certeza eu posso ter deixado algum time de fora que atualizou o escudo e eu deixei passar batido mas enfim a gente vai atualizando em nosso braço foot aos poucos aqui para vocês e qualquer coisa a gente faz traz novos conteúdos aí como eu falei na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar um link um download lá do arquivo você vai descompactar e simplesmente só vai substituir o arquivo baixado pelo arquivo original e vai fazer a troca e vai atualizar o seu braço futebol beleza então é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos vídeos aquele abraço valeu e falou pessoal tamo junto E aí E aí